Estamos aqui em Manaus para apresentar a nossa nova fábrica da Sense Bike, com os parceiros comerciais e a mídia especializada. Estamos lançando a nossa linha 2017. Nosso time está aqui, nosso time de mountain bike, o time LM Sense, e construímos aqui o Sense Eco Bike Park. As nossas bikes elétricas continuam sendo realmente um grande foco para a indústria Sense que começou nesse universo e a gente vem complementando com um modelo agora para mobilidade que se chama Active, que vai realmente dar uma oportunidade para quem quer ter uma bela bike, uma bike de desempenho para uso urbano. Também temos uma Speed, que é a paixão do nosso gestor de produtos, ele é francês e gostaria muito de desenvolver, mas acho que o Brasil é carente. A gente tem agora um belo produto que se chama Prolog, um universo de mountain bike que começa com produtos de entrada, com quadro de ilumínio, feito aqui por nós em Manaus e também uma grande novidade que é a parceria estruturada com a Swift Carbon no desenvolvimento dos nossos modelos super high-end da linha de competição. A nossa fábrica em Manaus foi um investimento forte, né? E nós buscamos no mundo as melhores referências, para se produzir aqui, produtos realmente que sejam de padrões internacionais. Dentro da estrutura da Sense, em Manaus, nós temos uma área de 8 mil metros de preservação, de uma floresta de verdade no coração da Amazônia. E construímos aqui o Sense Eco Bike Park, com o objetivo de dar aos colaboradores da Sense a oportunidade de convívio com o ciclismo, né? Com essa cultura fantástica. E também de abrir para os ciclistas aqui da região de Manaus, para andar nos finais de semana com as suas famílias, que seja também por uma caminhada. E é um momento super especial para a nossa empresa, depois de muitos anos de trabalho. E a gente tem hoje a Sense como uma opção de padrão fantástico, com preços ainda convidativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.